Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry. Nesse vídeo irei comentar sobre 5 ilusões que te transformam em uma pessoa estúpida e superficial. Até porque certos pensamentos realmente bloqueiam a sua capacidade e faz com que você percorra caminhos terríveis, tolos e desnecessários, que só atrasarão a sua vida. Por isso, quer saber agora quais são essas ilusões para justamente não acreditar nelas? Então vamos ao que interessa. Em busca da felicidade, da onde surgiu essa necessidade de ser feliz a toda hora? As pessoas hoje sorriem para todos os lados e tentam a todo instante manterem energias positivas e boas emoções. No entanto, pior é que se esforçam tanto nisso que, ao meu ver, só se desgastam. Ou seja, elas tentam tanto serem felizes que, no fim das contas, são mais infelizes do que qualquer um. Até porque felicidade não é um objetivo, é uma consequência. Você será feliz quando praticar o seu plano, avançar o seu caminho e entender a si mesmo, sentir prazer com a simplicidade do que está ao seu redor. Mas você nunca será feliz por tentar ser feliz. Isso não existe. Enfim, cuidado com essa ilusão, pois a busca pela felicidade, no fim, só te leva à infelicidade. O esquema é você trabalhar, desenvolver a si mesmo e amadurecer os seus prazeres. Isso sim, com o tempo, trará como consequência a felicidade. Esvazie a sua mente. Se eu falasse para você que, para não cometer mais erros, você não deve fazer mais nada, você concordaria? Há um fundo de verdade nisso. Se você só ficar parado no seu canto, sem tentar nada, realmente, você não errará mais. No entanto, a sua vida será boa. Muito pelo contrário, será uma miséria, pois você todos os dias desperdiçará potencial por ficar parado. O mesmo efeito ocorre com esse papinho de esvaziar a mente. Esvaziar a mente vai resolver suas dores emocionais? Vai realmente destruir os seus pensamentos mais perturbadores? Vai resolver qualquer coisa da sua vida? Não. No máximo, te acalmará por 10 minutos, mas logo em seguida os pensamentos e problemas surgirão e você já sentirá ansiedade e angústia novamente. Além disso, a ação não ocorre primeiramente através do pensamento? Você age diante do que você pensa. Ou seja, como você solucionaria qualquer dificuldade esvaziando a mente, deixando de pensar em uma ação para criar progresso? Não faz nem sentido. Portanto, é bom dar uma acalmada, relaxar a consciência, claro, mas você se engana se acha que conseguirá esvaziar a sua mente e atingir um modo zen ou qualquer besteira do tipo. Até porque para que a sua vida avance, é essencial ações e para uma ação se concretizar, é essencial pensamentos e planos. Uma vida construída através de milagres. Eu não sei se isso está na Bíblia, mas para mim, sabe qual é o pior pecado de todos? Pedir para Deus algo que você pode conseguir sozinho. Até porque Deus já te deu um milagre, a sua consciência. Que outro animal consegue ter um potencial tão grande de racionalidade, de lógica, de ação? Apenas nós, seres humanos. Nós já somos um milagre, mas infelizmente muitos de nós não possuem consciência disso e por isso são tão medíocres. Pedindo incansavelmente milagres para Deus. Imploram para Deus e ignoram o fato de que Deus já deu tudo o que esses indivíduos precisavam. Aliás, sinceramente, ao meu ver é repugnante observar uma pessoa que tem energia, capacidade mental e saúde se ajoelhar no chão e pedir milagres para Deus, pois segundo a pessoa não há mais nada que ela possa fazer. Como não há mais nada que ela possa fazer? Uma coisa que aprendi é que não importa quão ruim esteja a sua situação. Haverá sempre soluções, possibilidades e oportunidades ao seu redor para pelo menos melhorar um pouco o seu caminho. E pode ser difícil, mas haverá sempre possíveis mudanças. Porém, a pessoa ao invés de se esforçar e usar a sua capacidade, ela vai lá e implora, como uma criança birrenta pedindo milagres para o universo. E se fosse só um pedido? Mas é praticamente todo dia, toda semana pedindo mais e mais coisas. Conhecimento rápido. Esses dias eu postei um vídeo ensinando 5 lições e o vídeo tinha duração de 7 minutos. Vou repetir, 7 minutos. Mas uma pessoa foi lá e comentou, Henry, faça vídeos mais curtos, esse foi muito longo. Fiquei pensando, se 7 minutos é uma duração muito longa, então o que é uma duração normal para ela? 3 minutos? 2? E o que ela espera aprender em tão pouco tempo? A verdade é que percebi que as pessoas estão cada vez mais se acostumando com essa moda de vídeos curtinhos. Vídeos de 30 segundos a 1 minuto. Aliás, esses dias mesmo vi um vídeo desses de 40 segundos passando o resumo de um livro. 40 segundos para resumir um livro. Ah cara, fala sério. As pessoas realmente querem acreditar que podem aprender qualquer coisa em questão de segundos ou poucos minutos. E quando acordam no outro dia não sabem porque já se esqueceram do que supostamente aprenderam. Na boa, como você acha que irá fixar um conhecimento tentando aprendê-lo tão rápido? Larga de ser tolo e perceba que se quer realmente aprender uma coisa, é necessário dias, semanas e dependendo, meses para começar a entender. Tudo vai dar certo. Eu já começo essa dizendo o seguinte, muita coisa vai dar errado. Sério, pare de achar que o começo do seu caminho será tão fácil. Que em 3 meses o seu resultado aparecerá. Que o seu salário aumentará consideravelmente em 6 meses. E que em questão de semanas seus planos seguirão exatamente como você imaginava. Não, não será assim. E acho bom você sair desse sonho logo antes que comece a ficar frustrado. Na boa, todo começo tem momentos chatos, difíceis, complexos, desgastantes. Não é porque é realmente difícil, mas sim porque você ainda não tem a prática e nem a experiência necessária. Consequentemente cometendo alguns erros e desperdiçando certas oportunidades. E isso será a tolice sua? Não. Será apenas parte do processo. Então vai com calma, valorize os seus erros, adquira experiência e pare de achar que logo no início as coisas vão dar certo, porque não vão. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. Muito obrigado pela atenção. Vamos lá.